Salve, salve, galera. Estou perdido aqui, mas acho que vai chegar alguém. Olha aqui, olha aqui, ele se realiza. Mas vai mostrando... Vai mostrar e ela vai mostrando a tanca aqui. Mas vai mostrar a ela relacionando as coisas que fazem sentido pra ela. Os carros estão de baixo, estão pequenos. Eu vou fazer o purê lá então. Espera, espera, espera. Tá, tá, vai lá fazer o purê. Eu vou fazer o purê. Eu vou fazer o purê. Vai, mas você nem sabe fazer o purê. Ô, Álvaro, está gravando aí. Está gravando, cara? Tá gravando ainda. Ô, Álvaro, para de gravar. Gravando. Mais pra trás. Pera aí, eu estou gravando o ambiente aqui. Você viu isso aqui? Vou mostrar pra minha mãe aqui, assembleia geral. É só pra japonês? É coreano. Salve, salve, galera. Mais um programa aí com arte e movimento. É, porque eu tinha imaginado de corte, ó. A partir daqui é stead, então. A partir daí é stead. Como é que diz em japonês, não? Dá-me, dá-me. Pra não pegar? É. Dá-me, dá-me. Dá-me? Então, alguém fala isso. Dá-me, dá-me. Dá-me, dá-me. É só. É só... Isso aí é o novo padrão de tecnologia. Quer comer? Então tá, eu vou gravar você comigo. Não. Olha aí galera, vocês estão vindo aqui? É uma Coca-Cola Esse aqui é um cheddar com hambúrguer E aqui estamos com uma batata frita Pode comer, velho Dá, me dá mesmo? E aqui dentro Aí galera, aqui nosso amigo Curs Voltando pra casa aí, 6h46 Nosso amigo Matheus, como foi a noite, Matheus? Muito bom Conte nos aí, uma loucura Para de me gravar Tá, eu vou gravar um nada pra deixar um suspense Agora pode O que tem cara? Eu queria ser colono Sapiranga, cara Ah, Sapiranga é aquela vila Cara, olha Ah, eu tenho um primo que mora em Sapiranga Sério? Sim Qual que é o nome dele? E aí Tom, abraços Qual que é o nome dele, Tom? Tom, caralho, eu acabei de mandar um abraço pro Tom Qual é o nome dele? Nossa, que lixo que você é Aê galera, beleza? Esse foi mais um rolê aí com os amigos aí Então tá, valeu Até mais Aí, valeu Freaks are sexy Porque eu sei falar inglês Que? Aí, ó Tchau Tchau Tudo deu certo no final Se não deu certo É porque não chegou no final Não, será que eu pego? Ah, ô, Camila Não sei, ó Será que eu pego uma coisa ali que eu tava com vontade de tomar? Claro que pega Faça o que você quiser Aí, vai Ah, tu mexeu a mão no final Ah, sem graça Ô, Camila, ó Tem um buraco ali Caralho, cadê Camila? Cancosa Cuidado, a electricidade mata Paz de espírito Que isso? Paz de espírito Paz de espírito Salve, salve, galera Mais um programa aí do Corta a Brisa Eu ainda não rolê aí Pode crer Aí, galera Estamos fazendo uma pesquisa aqui IBGE Regis A toda galera aqui sabendo quantos anos tem Cada um aqui E aí, quantos anos tem? Quantos anos você tem? 21 Quantos anos você tem? 23 E aí, IBGE Regis? Quantos anos você tem, cara? Eu tenho 24 Ah, e aí quantos anos você tem, cara? Eu tenho 29, quase 20 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.